salve maroteja seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal se você ainda não é inscrito clique no botãozinho aqui embaixo e inscreva-se ative sininho e não se esqueça de deixar seu like rapaziada arrebenta o like aí pra gente fazer parte 3 mano olha o que tá de volta vocês gostaram do vídeo da rodinha falsa então a gente pensou em fazer o que mano colocar uma bilha né mano botar rodinha falsa mas não colocar o bronze primeiro a gente vai tentar testar ela com a bilha eu não sei se ela vai se despedaçar se ela vai quebrar no meio que ela vai fazer não sei vamos ver o que que vai rolar sei que ela é ruim para caramba com bilha não sei se vai aguentar lembrando rapaziada se vocês querem que a gente faça testando esse treino aqui que é uma caneta deixa o like aí mano arrebenta o like se inscreva no canal e vamos para o vídeo aí testar essas rodinhas com a bilha mano então bora para o desmonte olha só mano roda bônus rolamento red bônus combinação perfeita vamos desmontar né mano a nunca mais para mano muito bom a combinação dos dois isso aqui é muito bom vamos ver a combinação perfeita eu não sei se vai dar de andada rapaziada não sei mano ficou muito ruim cara com bronzão já é ruim agora com bilha piorou mil vezes mas se não der de andar eu vou botar o bronzão mano vamos ver se essa rodinha vai se despedaçar o rolamento estourar também esquente montado mano ficou muito ruim pega maldade olha não sei se vai dar de andar mano a rodinha já tá ruim no vídeo anterior se você não viu a parte 1 clica no card aqui em cima e assiste a parte 1 para depois vir aqui assistir a parte 2 a parte 1 nossa mano tá muito massa vamos lá olha aqui olha isso aqui é vidro pensei que era da rodinha mano nossa pensei que tinha esse pedaço da rodinha mano eu acho que o bilha não vai dar o Gabriel tá tirando os rolamentos lá da bronzão a gente já vai botar aqui para ver se vai dar porque que o bilha tá muito ruim muito ruim não dá de andar não dá de andar tá muito ruim é vamos tirar o bronzão aqui porque aquela bilha lá não tá dando liga isso aqui não pega velocidade nunca isso aqui é um trator eu vou ter que subir lá na rampa né dropar para tentar subir aqui na 45 cara não vai de jeito nenhum muito ruim nossa vou dropar aqui para pegar velocidade tentar mandar um flip na 45 se eu não conseguir eu vou trocar os rolamentos mano vou botar rolamento bronzão espero que eu não trago aqui na descida né no drop eu já trago o skate porque é muito ruim mano você não tem noção tão tão ruim que é e aí é o momento que parece uma caneta azul eu bato na mala mano essa aqui é a combinação perfeita ó roda bones o rolamento red bones tem lá na cb skate shop link aqui na descrição se você querer adquirir uma combinação perfeita para o seu esquema aí ó mano não tem noção como é bom isso aqui agora mano o que que a gente vai fazer a gente vai trocar as bilhas pelo esses rolamento bronzão e vamos ver o que que dá aqui ó ó porque né mas normalmente assim né perde a velocidade mano olha só tá se rachando ó ver se vai pegar a filmagem tá se rachando eu não sei se ela vai rachar tá aqui andando mas agora ela vai ter mais velocidade né o skate vai ter mais velocidade então vamos ali ver qual é que vai sair as manobras mas essa é só manobrinha básica né mano quero mandar um feito 180 aqui ó vamos ver se vou conseguir vir de feito subir a pirâmide eu acho meio difícil né mas a gente trocou o rolamento vamos ver se dá não vai lá Mano, mesmo com o rolamento bronzon Tá ruim demais, mano Sério mesmo, mano Pra você ver como prejudica o rolé, né, mano Muitas vezes o cara compra o rolamento bom E compra uma rodinha que não é tão boa Já vai prejudicar o rolé A combinação, mano Que eu falo pra vocês assim Quando eu for comprar rodinha Sempre dê uma olhada, mano Porque tem umas combinações assim que é perfeita, mano Como eu descobri agora Rodinha bônus com rolamento red bônus Cara, fica muito bom, muito bom mesmo Agora imagina, mano Tu colocar rolamento Spitfire com rodinha Spitfire, mano Combinação perfeita, mano Eu vou tentar mandar umas manobras aqui na PNAMIT Pra ver se sai alguma coisa Porque vai ser difícil, né, mano Vamos nessa, então Eu queria mandar lá, ó Sai correndo Jogar o skate pra pegar uma velocidade Pra subir aqui e mandar uma trick O skate chega aqui parado Eu queria mandar uma trick de fake Mas não dá, mano Não dá porque não tem velocidade De fake é mais difícil pegar a velocidade Quando o cara vai pegar Não consegue mandar uma trick Porque o skate para No meio do caminho Mas vou tentar lá em um big spin, né Um fake big spin ali Pra ver o que que dá O que que aconteceu contigo, Gabriel? Eu tava jogando futebol Daí, só tô acordando Não consegue nem ficar aí perto Vou dar uma apertada aqui, rapaziada Pra ver se o rolamento entra um pouco, né Essa roda aqui tá meio estranha Nossa, mano, olha aqui, ó Olha aí como é que ficou a rodinha Olha aí, as da rodinha Nossa Esse quadrinho e três, cara Olha aqui Parece que elas balam, né Nossa, mano Bem na hora que eu ia mandar o fake big spin, cara Olha aqui, cara Nossa, mano E agora? Como é que não deu nem De mais dar manobra, mano Flip, pop, show Pá, mano Ah, bem que a galera falou Que ia partir Eu achei que não ia partir assim, cara Tão fácil Pô, não deu o que? Dez minutos de... De rolê, cara Olha aí Será que tá de dança? Tá É, rapaziada Não gostou Esse foi o vídeo de hoje, mano Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like Comentar o que você achou do vídeo E compartilhar com seus amigos, rapaziada Mano, não deixe seu amigo cair numa frada dessa aqui, mano Não deixe Por favor, não deixe, mano Isso aqui não dá de andar, cara Não dá de mandar nada, né Não dá de fazer nada, mano Na moral, olha só Olha Cara do céu Meu Deus do céu Vale o like, hein Pra gente fazer parte 3 Testando o truck falso O truck de skate falso Aquele que é da grossura de uma caneta azul Então, arrebenta o like aí E até o próximo vídeo barotejo Tchau 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 Tchau